tá em São Paulo, cara, você vem em São Paulo, só pra lá aquele bicho ali, o bichinho bem gordo do caralho larga o ruim, olha a bronca de nez, o setanon está dentro dele é o que? aquele gordinho lá, que deve ter umas 35 artérias entupidas colesterol, mas vamos motivar ele vamos motivar ele, pai pois é o shape, tem que ser usado de 255 dias hein pai, fala pra tu, tem uma amiga nova aí pra você analisar o shape você sonha com a análise do shape? é pesadelo, fica pra fora por dia, né por isso que eu tava meio afastado dele, porque eu tenho trauma agora aí vai com aquele raiz se encostando em mim, e você vai ver o cacete pra ficar dura eu sou um louco o que? eu sou um louco 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 vamos lá pra motivar o... o cara entrar, postar foto e tudo mais e... falta o ar condicionado aqui também o cara tá tranquilo legal né, Falsa talvez coloquei o piso ali bora ali comigo pronta pronta cara, bom troca né, beleza macho macho galera, eu vou trocar também o piso da laje, mano trocar energia já vamos daí o da sala também mas vamos primeiro trocar o da laje e vamos pôr o da salinha eu gostei do porcelanato ali é um pouco mais caro, mas como ele é menos espaço, né esse aqui é bom gostou desse? esse aqui com a salinha topo é esse aqui, é o mais escurinho, né sim acho que eu vou levar ele esse aqui é muito bom agora pra escolher o externo tem que ser lá é, o externo é lá, né e eu tinha aquele daleiro vim pra dar uma daleiro o problema, Tunguro, é o... é a quantidade pequena é 190 metros tá soltando coisa pra dedé é 190 metros tudo bom? tá vendo? esses aqui, ó é parecido, não é? é, eu pedi pra eles mandarem foto ali pra ver e ver é parecido com o que tem lá, não é? aí eu dou uma confirmada pra gente ver se tem um escoque se você gostar então é isso, galera eu escolhi esse aqui pra colocar lá na salinha da tatuagem e, mano, eu tinha escolhido esse aqui pra pôr externo, mano lá na mansão mano, eu vou pôr um puro lá na... quando tudo passar vou pôr um pureza lá na sala da mansão, mano vou botar o puro, mano olha isso aqui, cara isso aqui é o puro, mano olha o tamanho do bichão, ó caraca só que é 115 reais o metro, mano pretão também, mano caraca, mano o preto é o puro, hein, mano não 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 caraca, pai um preto e um branco caraca, mano o que vocês acham? tá na sala da mansão isso aqui também vou fazer o puro, mano deixa tudo deixa tudo ficar tranquilo que eu vou botar o puro lá, filho caraca, esse preto é o puro, mano vai ter que fazer o ônibus vai ter que fazer o ônibus caraca, mano esse é o puro suco do milho verde, velho preto você vai na onde, pai? ah, velho, eu pego o ônibus ali pra quê? deixa o menino no ponto lá, velho de coração olha pra rua, velho tá falando sério? é mais um saudade do... perdão aí tá triste, né? perdão do quê? porque eu vou até aqui, né, velho? não, mas ela tem que te perdoar de alguma coisa? não, perdão você, velho hã? tô aqui na mansão e saio assim doidão pra lá manda sério? não por quê, pô? vinte reais vai pegar tuca também? é Simone, vai pegar busão pra ir lá em Guarujá, velho quando você vai? vou pro Guarujá mentira, você vai até ver aquela menina isso aqui sim falou que tava de mãe, mas não tá não, né? não, de mãe eu também tô, pô é, é é mas por que que cê viu uma ruiva lá? que bateu o seu coração? ah, não tocou, né, doido? o jeitão dela ela é simpleszona, tá ligado? não acredito não é, ela é simpleszona ela não deu golpe não não, agora foi sincera com ele, velho carinhosa até o peixe de língua saiu, pô que apaixonou mesmo, doido aqueles dois peixes, pô cheirou e brilhou, pô cheirou ela? cheirei de barra você viu só teu pé rosa, pô? bem rosinho vinte e quatro horas perto dela, olha e se alguém me tasse os olhos eu achava ruim ela sentia ciúma, olha tá aí com minhas corras vamos chamar ela pra ir pra pipa quinta-feira, pai tu leva mesmo, macho? eu, tu a japonesa do Gópia sim e a ruiva tô curto, pelo amor de Deus agora me prometeu a coisa hum? não troco nem ideia com ela, pelo amor de Deus com quem? com a ruiva não posso nem olhar pra ela é sério é sério mesmo? e vamos embora de verdade tá apaixonado, pô tá iludidão, velho sim, quer dar uns conselhos pra esse menino não? não, eu dou o conselho certo não cai no golpe mas caiu igual é um negócio não isso aqui, ó segunda vez caiu no golpe simona, mas vem cá, simona segunda não, vem cá cuidado segunda, simona segunda vez isso esse o que? esse triste isso que eu registrei já registrou o que, pô? é um negócio não, pô cuidado tem mais negócio não, não igual a senhora é bem que eu nunca levei golpe, pô é negócio não, velho a Netoni tá apoiando nóis, pô tá, né? só comentário ó, em uma hora deu cem mil mas depois você não chora não, viu, filho? você não chora não porque você vai chorar parece ter um velório, né, pô? é um velório, pô não, é por causa que eu sei eu sei eu sou vivida cara você tem que torcer por eu Deus quer que dê certo não, vai dar certo até na hora que vier o golpe na hora que vier o golpe aí, pai lascou aí eu acabei entrando no deprê aí tá lascado, né? aí você vai entrando no deprê vai chorar tudo mais arriscado, né? pai, mas... sempre que Deus quiser, velho sempre que Deus quiser, velho mas você já fez um... vou te dar um presente, pô ó como nóis anda, pai Toguro os cara... ó, pai, como nóis anda, pai de caixa de caixa, pai de camisinha, mano vou te dar uma que essa é a pura, pô Toguro isso é remédio uma só que essa cara pega uma... uma só que você... caraca, pai uma só, tá, mano eu só rodava na noite, né, pô vamos dividir, Lucas vamos pra rua, você vai pra eu será que que eu vou ler isso aqui? não, você vai precisar enchei balão é... ai, meu querido... ele não come ninguém, pô desculpa, eu sabia não, cara antes mais eu... você vai comer um monte de... mas eu vou... eu vou... eu vou... eu vou mais tu, pai sabe por quê? porque o cremosinho também tá apaixonado por quem? ah... playboy lá a coirinha a coirinha do raio, cara a coirinha do raio é... carai, porra o cremosinho tá meio no zoninho a rua senão ele tá com o chupão ele lá o grelho eu não sou filho de manhã eu não sou se ele botar o zoninho a rua sério mesmo, porra o que é meu é meu, do gudo ninguém toma o que é meu é meu eu tô com a maglera de fora, filho é... vamos lá, então fala pro cremosinho arrumar as coisas daí eu vou levar vocês fechou porra, meu Deus do céu mas é o seguinte nós vai trolar ele com o cremosinho, pai nós vai trolar o que vocês acham aí, Fábio? deixou no comentário Fideliza e nós partiu Guarujá Acapulco Acapulco